E hoje a nossa mesa linda para receber Krause e Celso, nutricionista, para a gente falar sobre creatina. Na busca por aumentar a força e a máscara muscular e também por turbinar aquele desempenho de exercícios de alta intensidade, a creatina conquistou um público fiel por oferecer um leque de benefícios. Mas que benefícios são esses? O que esse suplemento vai trazer para a sua vida, para a sua saúde? E hoje a gente conversa aqui com o nutricionista Krause e Celso, para falar sobre a creatina em específico, o que ela vai trazer de benefícios, malefícios, para a gente que está consumindo, que está colocando ela no nosso dia a dia. Bom dia Krause, obrigado por você estar aqui hoje no nosso programa, a primeira vez aqui no Bom Demais junto comigo, estou super feliz pela sua presença. Obrigado, obrigado pelo convite. Vamos lá explicando para o nosso telespectador o que é a creatina. A verdade é a creatina é um blend de aminoácidos, é um blend de aminoácidos formado pela metionina, glicina e aginina, é um conjunto de aminoácidos que tem como principal função promover força. As pessoas, elas confundem o mundo em achar que, ah, eu vou tomar uma creatina, vou tomar uma creatina e vou ganhar músculo. Não, isso é uma inverdade, você não vai ganhar músculo, você vai ganhar força para aumentar carga na academia e, consequentemente, esse aumento de carga vai te proporcionar, vai te gerar músculo, aumentar sua massa muscular. Então, muitas vezes as pessoas chegam, ah, doutor, eu quero tomar uma creatina para ganhar massa muscular. Não, você não vai ganhar músculo. Foi até o que eu falei quando eu cheguei, porque eram músculos. Você não ganha músculo com a creatina. A creatina te promove energia muscular por mais tempo dentro do seu músculo e você consegue promover um treino com maior intensidade e maior duração. Você não se cansa no treino. Então, as pessoas podem se tomar creatina com o objetivo de que? Performance. Performance de treino. Seja ela no crossfit, seja ela na bike, seja ela na musculação. Não importa o exercício que você venha fazer, né, cara? Não importa o exercício. A creatina, ela é um, na verdade, ela é o suplemento mais bem estudado hoje no mundo. Ela é considerada um suplemento classe A, que é um suplemento com evidências fantásticas e você pode usar em qualquer idade. Pois é, que já é um suplemento que não veio de agora, né? Não. O que que tomou esse boom, assim, recentemente, a creatina? E muitas pessoas estão aí, ah, não tome creatina, a creatina vai matar você. O que que aconteceu? O que que está tendo esse revés? O que acontece? Há 15 anos atrás, lá nos Estados Unidos, houve uma pesquisa onde alguns fisiculturistas, eles usavam creatina e tiveram insuficiência renal. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que essas, é, 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 a, a, os Estados Unidos em si disseram que a insuficiência renal foi provocada pelo uso de creatina. Ah! Só que não foi. Esses atletas tiveram insuficiência renal por uso de hormônios. E no Brasil foi proibido por causa desse estudo. E aí, com o passar do tempo, mais estudos, mais pesquisas, viram que a creatina, ele só traz benefícios pra você. Em todos os sentidos. Inclusive, saiu um estudo semana passada, melhorando a cognição. Pra quem... Pra quem estuda, de uma maneira geral. A creatina melhora a sua cognição, melhora a sua concentração, a creatina melhora a sua performance, inclusive de estudo. A creatina está dentro dos alimentos também, né? Justamente. Eu vendo ali a minha Nutri Sayuri fazendo ali um frango que tá uma delícia, cheiroso demais. Nem fala, não é? Depois nós vamos experimentar. Eu vendo ela fazer e aí as pessoas às vezes me indagam. Ah, Nutri, mas a creatina não tá dentro da carne? Tá, mas a quantidade é muito pequena. Então eu vendo ali a Sayuri ali fazendo a sua sobrecoxa ou coxa. Pra vocês terem uma ideia, 100 gramas de frango só tem 300 miligramas de creatina. E você tem que comer frango demais? É isso, justamente. Pra você atingir o aporte mínimo, a quantidade mínima de consumo de creatina por dia, a gente teria que comer um quilo de frango. Queima! Meu filho do céu! Não dá pra você comer um quilo de frango todo dia pra bater 3 gramas de creatina. Então, o mais correto é você suplementar a creatina pra melhorar a sua performance, seja ela nos treinos, sei lá, seja ela no estudo, seja ela no seu dia a dia. Por quê? Porque acontece que a creatina te promove força muscular, energia muscular. Todo mundo usa energia a todo instante. Eu e você, nós estamos conversando aqui, mas nós estamos nos movimentando e fazendo movimento de contração e relaxamento muscular. Energia. Energia, nós estamos gastando energia. E aí a creatina é onde entra aí. A creatina faz com que você reponha essa energia imediatamente. Olha só, a gente tem um vídeo aí falando um pouco sobre a creatina dentro do nosso dia a dia. Vamos compartilhar e vem aí e Jajá Crauso explica pra gente. Solta aí. Pra quem disse que suplementar não é importante, veja quanto você tem que comer de comida pra você atingir apenas 5 gramas de creatina todos os dias. Certo, mas se você tentar comer esse monte de comida, você vai engordar. Gente do céu, mas é muita comida. Foi o que eu falei agora há pouco. E como a gente sabe a quantidade necessária de creatina que a gente tem que consumir? Justamente. Primeiro lugar, toda pessoa pode tomar creatina? Pode. Pode? Realmente é verdade. Pode. Toda pessoa pode tomar creatina. Como é que a gente sabe quanto de creatina eu tenho que usar? A gente faz um cálculo básico onde a gente pega o nosso peso e multiplica por 0,06. Então, por exemplo, eu sou um cara que pesa 100 quilos. Eu pego 100 quilos e multiplico por 0,06. Todos os dias eu tenho que consumir 6 gramas de creatina. Então, você pesa quantos quilos? 56. Então, a gente pega. Vamos deixar em 50. Certo? 50 multiplicado por 0,06. 3 gramas de creatina todos os dias. 3 de creatina todos os dias. Só que o seu é um pouquinho mais porque você pesa 56 quilos. O seu é mais ou menos 4 gramas. Aí a gente só tomou uma vez por dia? Aí é onde as pessoas falham em achar que você tem que tomar creatina uma vez ao dia. Isso depende do seu nível de treino. Então, por exemplo, se você faz musculação de dia e faz um spin à noite, você tem que tomar duas vezes. Você gastou duas vezes aquela fonte de energia muscular. Então, você tem que repor duas vezes. Eu vejo muita gente falhando nesse sentido de que, ah, eu só vou tomar creatina uma vez ao dia. Não. Se você treinar três vezes ao dia, você tem que tomar três vezes aquela creatina. Porque você está gastando muita energia. Justamente. E o nosso corpo, ele acumula creatina onde? No músculo. Está aqui. Nós estamos aqui nos movimentando, conversando. Nós estamos gastando energia. Nós estamos gastando ATP. Energia muscular. E aí, nós estamos trabalhando aqui, conversando. E essa energia, ela está baixando, decaindo no seu músculo. Você falou para mim agora mais cedo que estava, foi para a academia cansada. Cansada demais. Justamente porque a sua quantidade de energia muscular estava mais baixa. E aí, aí onde vem a creatina para melhorar a sua performance energética. Não, vou já tomar a medida. Vou já mostrar para vocês como é a creatina. A Adelane Letícia foi até a uma academia, né? A um centro de treinamento. E perguntar para as pessoas, né? Como é que está o consumo de creatina no dia a dia delas. Bora ver? Solta aí. A creatina é um suplemento muito popular entre os praticantes de atividades físicas. Mas será que ela é adequada para todos? O seu consumo em excesso pode trazer riscos à saúde, segundo especialistas. Mas e aí? O que as pessoas acham a respeito disso? Vamos descobrir? Consumir uma vez, mas não precisa para mim, não precisa não. Você já consegue manter ali a vida ativa de trein todos os dias? Fala um pouquinho da sua experiência em não usar a creatina no seu dia a dia, praticando as atividades físicas. Não, eu acho assim. A creatina é para a gente ter mais coragem à disposição. Então eu consigo fazer isso com alimentos. O tempo que eu uso, com frequência. Quando deixo de usar, eu sinto boa diferença. E deixa eu lhe perguntar, você acha que a creatina é adequada para todos, para todas as pessoas ou não? Segundo alguns estudos que eu já tenho lido, sim. Indicado a todos. Você conhece alguém em seu cotidiano? Ou você já viu algum caso de pessoas que não se sentiram bem? Ou que o organismo rejeitou a creatina? Ou para você isso é algo natural? Não, nunca vi casos de alguém ter feito colateral negativo, não. O uso da creatina. Para você, particularmente, ele faz super bem, né? Ele dá mais disposição, coragem, mais vitalidade durante os treinos? Sim, exatamente. Muito mais disposição. E melhora no ganho de massa. E ajuda na explosão muscular. Tem muito benefício. Você costuma consumir a creatina? Consumo bastante. Agora mesmo, quando eu vim malhar, eu já tomei. Toma antes do treino, como pré-treino? Isso, para poder dar uma aquecida bastante no treino. Agora que eu voltei a treinar, sim, todos os dias, inclusive nos dias em que eu não treino, sábado e domingo. Domingo a domingo, toma creatina? Sim. Você acredita que a creatina é adequada para todos os tipos de pessoa ou não? Sim, inclusive até para crianças. A gente sabe que a creatina é um dos únicos suplementos que não tem restrição até em questão de idade. Idosos, crianças, dependendo do objetivo ali, né? De cada pessoa, sim, é indicado. Deixa eu lhe perguntar. Você acredita que a creatina é adequada para todos os tipos de pessoas ou não? Olha, assim, pelas informações que a gente obtém na internet, né? Eu creio que sim, para jovens e adultos. Os especialistas alertam. Embora a creatina possa trazer benefícios, seu consumo deve ser feito com orientação profissional, para evitar problemas de saúde. Fique atento e busque sempre informação segura antes de iniciar qualquer suplementação. Tá aí, gente, que bacana. Adorei conhecer nossos atletas aí. Mas, Krause, e aí? Creatina antes ou depois do treino? Boa pergunta. A verdade é que a creatina tem que ser consumida todos os dias, independente do horário. Ou antes do treino, ou depois do treino, não importa. Alguns estudos mostram que o melhor horário para você tomar creatina é em jejum, você tem uma absorção mais rápida da creatina, e pós-treino. Mas aquela história, se você esqueceu de tomar de manhã, pode tomar tarde, pode tomar noite. O importante é você consumir todos os dias, sem falhas. Pode tomar ela misturada com alguma coisa? Pergunta do telespectador. Pode continuar mandando pergunta, tá, gente? Você pode tomar creatina com suco, você pode tomar creatina com café, pode tomar creatina com leite. Não diminui a sua absorção? Não diminui a sua absorção? Não, de forma alguma. Já existem estudos mostrando que isso não acontece. Ao contrário, tem um estudo que mostra que quando você associa creatina a um carboidrato, tipo um suco de uva, um suco de laranja, a absorção ainda é mais acelerada. Então, você pode tomar creatina a qualquer momento, em qualquer horário. Só não pode esquecer. Tá aí. É mais uma pergunta aqui. Quem não treina pode tomar creatina? Pode, sim. No intuito de quê? Melhorar a sua performance cognitiva. Existem estudos que mostram que em crianças creatina melhoram desempenho esportivo, em crianças melhoram a cognição, a concentração, o foco de estudo, em pessoas mais idosas, diminui sarcopenia. Então, pessoal, aquelas pessoas acima de 60 anos que não fazem nenhuma atividade física devem tomar creatina para não perder massa muscular. Olha só. Olha que fantástico, né? Que fantástico, né? E a dosagem? Muito bem. Segue o mesmo padrão? Segue o mesmo padrão. Se, por exemplo, seu pai pesa 80 quilos, 80 multiplicado por 0,06 dá 4,2 gramas de creatina todos os dias. Todos os dias, pessoal. Não é... Ah, só quando eu vou treinar. Muita gente questiona. Mas eu não treino sábado e domingo. Eu não faço uma caminhada sábado e domingo. Eu tenho que tomar todos os dias para quê? Para saturar seu músculo de creatina. Tem que estar lá reservado. E não ter a sarcopenia mais cedo, né? Justamente. Existem alguns hospitais hoje no mundo, hospitais principalmente de câncer, que eles utilizam creatina dentro dos protocolos para aquelas pessoas acamadas, para elas não perderem massa muscular. Olha só, gente. Fantástico. Fantástico, viu? Então é mito total, né, Krause? Essa dizendo aí que a creatina está trazendo malefícios à saúde. Não, não existe um artigo sequer que mostre que creatina causa algum mal. Algumas pessoas tomam doses exageradas e sentem um pouco de desconforto intestinal, um pouquinho de dor de barriga. Mas não existe nenhum artigo mostrando que a creatina vai me causar insuficiência renal, creatina me deixa inchado, creatina vai fazer eu engordar. Não, de forma alguma. O que acontece é que às vezes quando você toma a creatina, você tem aquela... Mostra pra vocês como é. Um pozinho e dentro tem um medidorzinho. Esse medidorzinho equivale a... Não, né? Ó, gente. Aqui a creatina é um pozinho. Depende de cada marca, né? Algumas marcas, aqui por exemplo, é 1.5 gramas, mas tem marcas que tem um medidor maior, que são 3 gramas. Então, de acordo com o seu nutricionista, ele calcula a quantidade de creatina que você está usando e aí você coloca dentro da água, dentro do suco, dentro do café, misturado com o seu whey depois do treino. Já ia perguntar pra você. A gente tem até um vídeo aí falando de creatina e café. Deixa a pessoa ligar, dona? Não, não tem nada a ver, né? Não, não tem nada a ver. Solta aí pra gente ver, meninos. Esse do chão, você é louco, meu Deus. Ai, eu estava conversando com ele, eu pensei que não podia no café. E pode, né? Algumas pessoas acham que a creatina, que o café inibe a absorção da creatina ou atrapalha a absorção da creatina. Pelo contrário, não tem nada a ver. As pessoas usam, no caso desse vídeo aí, diz que eu fiquei mais ligadona. Na verdade, não foi por conta da creatina, foi por conta da cafeína do café, que é neuroestimulante. Gente, essas coisas, né? As redes sociais hoje em dia, elas estão assim... espalhando tantas notícias, tantas fake news, que aí a gente acaba absorvendo realmente, né? Isso são fake news na alimentação. Muita gente falando, né? Absurdos, por isso que é importante, fontes de informação como a do doutor Krause, que eu também sigo. E eu tenho uma pergunta. É muita força. É sempre aquele questionamento, né? São vários estudos, a gente fica meio sem saber, né, Krause? O que é nível de evidência A, B ou C. Mas conta pra mim, você costuma ciclar a creatina com os seus pacientes? Faz aquela rotação? Toma três meses? Para um pouquinho? Uma pessoa pode tomar dietéticas. Boa pergunta. Na verdade, ciclar a creatina é você saturar a creatina no músculo, pra depois você manter a quantidade mínima todos os dias. Isso é ciclar, certo? Existem alguns artigos que mostram que treinos de alta intensidade, triatlon, crossfit, duatlon, treinos de boxe, treinos de corrida, ultramaratona, maratona, você tem que ciclar. Por quê? É um gasto energético muito grande. Mas nós que fazemos apenas musculação, não é necessário você fazer ciclos de creatina. E como é que funciona esse ciclo de creatina? Geralmente a gente faz cinco dias de creatina a 20 gramas cada dia e depois você usa só a dose de manutenção, que é de 3 a 5 gramas. Mas essa dose de manutenção depende do seu peso também. Então, não é pra todo mundo o ciclo de creatina, é pra aquelas pessoas que têm um treino de alta intensidade. O que são treinos de alta intensidade? São treinos que demandam mais de duas horas de treino, como por exemplo um triatlon, uma corrida de maratona, outra maratona. Atletas, né? Atletas de alta performance. Atletas de alta performance. Se uma pessoa que não tem esse gasto no treino e toma uma quantidade grande, aí ela só faz, é excretar isso daí, né? Você excreta através da urina, você tá rasgando dinheiro. Aí as pessoas acham que a sua creatinina está alta, então seu rins está com sobrecarga renal. Não é, pessoal. A degradação da creatina, a eliminação da creatina é através da creatinina. Se você tá tomando creatina, você tem que eliminar de alguma forma. Você elimina através da creatinina. Não é seu rins que está sofrendo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então muitos médicos, principalmente neuronefros, perguntam, ah, você tá tomando creatina? Porque eu via que sua creatinina está alta. Tô tomando, então. Tá explicado o porquê. Ah, é? Ai, gente, que confusão. Meu Deus. Mas, ó, a gente tem mais perguntas de telespectador. Vamos compartilhar aí com o Krause, pra ele compartilhar também com o pessoal que tá nos acompanhando. Bota aí a primeira pergunta, antes da gente ir pro intervalo. Pode tomar creatina sem passar no nutricionista? Ou no médico? Poder, pode, né? Porque a maioria dos suplementos não tem uma prescrição controlada. Isso vai ser pro futuro bem próximo. Com certeza isso vai ser. Só nutricionista, médico do esporte, que vai poder passar esse tipo de suplemento. Porque a nutrição, daqui a 5, 10 anos, vai ser uma nutrição que a gente chama de crononutrição. A gente vai organizar a sua dieta e sua suplementação de acordo com a sua genética. Então não vai ser qualquer suplemento. Pra você não vai ser qualquer whey. Pra você não vai ser qualquer ômega 3. Então a nutrição esportiva tá partindo pra crononutrição, que é uma nutrição mais específica pra nutrir suas células. Isso é fantástico. Fantástico. Então tá totalmente descartado que creatina vai trazer algum problema de saúde. De forma alguma. Creatina não te causa nenhum problema de saúde. Pode tomar creatina à vontade. Ah, Krause, mas minha filha de 12 anos faz natação. Pode sim prescrever creatina pra ela, porque ela está gastando energia, está exaurindo a energia muscular dela dentro de uma piscina. Então pode sim pra melhorar a explosão, a natação, a força muscular dela. Mas gente, é importante, né, Krause, assim, você procurar um especialista, conversar, se sentir um pouco mais seguro pra fazer o consumo correto. E até ter um melhor resultado, né? E até você ter um melhor resultado. Porque também não é só a creatina que vai te dar o resultado. O resultado. É um contexto, é o treinamento físico, é a suplementação certa, é o treino correto, é um bom sono. Bom sono, é importante. Alimentação. Alimentação. Principalmente, as pessoas às vezes perguntam, o que é mais importante no outro? Treino ou alimentação? O que é 50%, 50-50, 60-60, 80-80, 50-40? É 100%, 100%, 100% de dieta, 100% de treinamento físico. Não tem essa história de divisão. Não tem essa divisão, né? Ó, essa pergunta é interessante. A creatina engorda se a gente não malhar? Não, a creatina... Todo mundo tem esse medo de engordar, hein, Sayuri? Meu Deus do céu. Lá no consultório eu já peguei muita gente dizendo, ah, doutor, eu não tomo creatina porque eu tenho medo de engordar. Engordar. Não é bem assim. O que acontece é que a creatina, ela utiliza um sistema chamado de bomba de sódio e potássio, que a gente aprendeu lá na biologia, lá na quinta série. E é o que acontece, esse sistema de bomba de sódio e potássio atrai água pra dentro do músculo. Então, quando você toma creatina, você tem uma hiperhidratação muscular. Seu músculo fica com mais água. Então, você fica com aquela sensação de retenção. Mas não é que você engordou, simplesmente seu músculo está mais hidratado. E isso é bom para os ganhos de massa muscular. Tá vendo aí, né? Então, não engorda, não engorda. Não engorda, viu, gente? Mas, fala o nutricionista, né? Faça o seu acompanhamento. Quanto tempo a gente precisa estar fazendo esse acompanhamento? A cada 40 dias, dependendo do seu objetivo, seja ele emagrecimento, seja ele hipertrofia muscular, ou apenas definição, o que é definição? Só perder aquela gordurinha localizada. A cada 40 dias, se muda o treino na academia. E se muda também o protocolo de alimentação. Por quê? Você foi ao seu nutricionista. Seu nutricionista, você diz o seguinte, ah, Carlos, eu quero perder aquela gordurinha que está me incomodando. E aí, nós vamos fazer um déficit calórico. Nós vamos reduzir a caloria da sua dieta. Só que chega um ponto que o seu corpo entra em equilíbrio entre a quantidade que você come e o seu gasto energético. E aí, o nutricionista tem que reprogramar essa quantidade que você come para você continuar perdendo gordura. Então, a cada 40 dias, seu corpo se adapta àquele protocolo alimentar. E se adapta ao treinamento físico? Então, personagens, ah, eu vou mudar seu treino só a cada 3 meses. Não, está errado. Você tem que mudar seu treino a cada 45 dias, porque seu corpo já se adapta àquele nível de treino. Ah, eu vou passar 3 meses com a dieta. Não. A cada 45 dias, você muda a dieta do paciente, porque seu corpo entra no equilíbrio entre o gasto energético que você está tendo e o resultado que você quer. Eu já comecei uma dieta, às vezes, que eu fui assim ano passado no nutricionista. E aí, eu disse, minha gente, não funcionou nada. Está tudo errado aqui. Mas por que não funcionou? Porque eu mudei, né? Estou diferente, o tempo passou, então eu tenho que me adaptar a isso. Não, na verdade, não é que você tem que se adaptar. O seu nutre, ele tem que entender o seguinte. Como é a sua rotina de vida? Krause, minha rotina é assim, é assim, assado, eu treino nesse horário. Então, eu como seu nutricionista, eu tenho que adaptar a dieta à sua rotina. Rotina. E não fazer você se adaptar a uma dieta engessada. É horrível. Por isso que muitas pessoas acabam fugindo do nutricionista achando que vai acontecer isso, né, gente? É, e hoje a maioria das dietas, boas dietas, são dietas flexíveis, são dietas que você pode substituir um alimento por outro. Outro, eu vejo aqui, eu vendo aqui, bolo, bolo de chocolate, bolo de maracujá? Não. De milho. De milho. Muitos pacientes perguntam, doutor, posso comer um pedacinho de bolo? Pode. A gente consegue adaptar dentro da sua rotina a caloria desse bolo para você comer uma vez na semana, duas vezes na semana. Então, não vai ser uma fatia de bolo que vai te engordar. Dentro de um contexto da dieta, você consegue equilibrar a caloria. Tá aí, gente. Ó, super importante o que a gente tá trazendo pra vocês, né? É sempre buscando uma melhor qualidade de vida e de uma forma dizer que a gente ama vocês, né? Com certeza. Eu tava até comentando aqui com o Sayuri e Krause que vi uma postagem, quando a gente diz, até comentei, né? Você que tá ligando a TV agora. Quando a gente fala pra você assim, bebe água, come frutas, vai pra academia, faz um treino, toma creatina. Toma creatina. É uma forma de dizer eu te amo, né? Porque é uma forma de cuidar, né, Krause? Justamente. Eu estou preocupado com você e eu quero que você esteja bem a todo instante. Porque eu adoro essa frase. Pra você cuidar dos outros, você tem que cuidar de você primeiramente. Primeiro você, pra depois cuidar dos outros. Eita, isso aí foi um tapa pra mim, viu? Que eu tô assim, né? E, Krause, eu quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada. Volta mais, por favor. Ah, vai ser sempre um prazer pra gente falar sobre assuntos. Nossa, que maravilha, né? Adorei, de verdade. Tô à aula, gente. Não é, sai. O pessoal de casa deve estar aí, todo mundo, ó, ligadinho aí também. E quando tem alguém falando, assim, sobre cuidados de corpo, alma, mente e tudo, todo mundo quer, né? Todo mundo tá precisando. Krause, um prazer imenso. Obrigado. Obrigado.